Música Eu te darei Eu te darei desgan perception Eu te odei em que eu vei em que eu vei some o jovem eu vei eu지를 em que eu vei E eu que eu vei De Je tens de repente Amor, Senhor, adorarei E nas justiças te perdoarei E grande salve E nas justiças te perdoarei E nas justiças te perdoarei E nas justiças te perdoarei Amém. 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 Amém.